Bom dia, essa entrega é objeto de um projeto apresentado pela Casa da Menina, o Conselho do Tribunal de Justiça de Minas, onde através de editais de destinação de verbas das prestações pecuniárias, eles foram contemplados com o recebimento de todo o material que foi pleiteado. Então a cada edital publicado pelo Tribunal de Justiça de Minas, que acontece em regra uma vez no ano, são contemplados projetos de instituições sem fins lucrativos, projetos das forças de segurança atuantes na comarca de patrocínio, bem como do sistema prisional. Através dessa verba, todas essas instituições têm projetos apresentados e é feita a seleção de cada projeto através do Tribunal de Justiça para contemplação e recebimento de bens ou mesmo serviços que essas instituições necessitam. Sim, hoje de manhã já foi feita também a entrega de aproximadamente 3 mil fraldas geriátricas para a Casa do Idoso de Patrocínio, fraldas essas que estão sendo produzidas, fabricadas, todas na penitenciária de patrocínio, através de maquinário adquirido pelo Conselho do Tribunal de Justiça e tem várias outras frentes de trabalho também dentro da penitenciária, como a produção de blocos e premoldados no geral, que também é vendido tanto no atacado quanto no varejo. Toda a produção é feita através de equipamentos comprados, adquiridos pelo Conselho e a mão de obra é toda utilizada do sistema prisional. Só queria realmente me colocar mais uma vez à disposição das instituições de patrocínio e das forças de segurança, bem como do sistema prisional, para que a gente pudesse atender as demandas que eles têm e de forma que seja efetiva essa atuação do Conselho aqui na cidade de patrocínio. Jonathan, muito obrigado aí. O patrocínio na equipe que está presente, sempre parceiro nosso. O trabalho da Casa da Menina, mais uma vez, contemplado com esse edital do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, com esses materiais aí, geladeira, todo tipo, utensílios, uniformes, impressoras, cadeiras, uma série de itens que foram aprovados através desse edital. Isso mostra a seriedade, o comprometimento da diretoria da Casa da Menina, dos seus voluntários, dos seus servidores. A Casa da Menina eu fiz bem porque não merece ser fechada, estava aí deficitária no quesito. Mais uma conquista, agora a próxima meta aí é fazer a reforma física da casa e atender futuramente mais uma sala com 20 crianças, 20 meninas, que hoje nós estamos com 53 meninas, entre idade de 7 a 13 anos. Só agradecer, agradecer muito a Deus, ao Divino Espírito Santo que está conosco e com o nosso diretor ir, e mais um trabalho louvável. É, a seriedade, o comprometimento, eu falo assim, que não tem vergonha de pedir não, sabe? Então, a comunidade sabe que é um trabalho sério, transparente, trabalho honesto, de prestação de serviço e prestação de contas, e está aí o resultado, devagarzinho, cada dia a gente tem conquistado alguma coisinha, e tudo em benefício da entidade aqui, a Fundação Padre Austá, que é a Casa da Menina. É, a seriedade, o comprometimento.